Queria mostrar o sumário, só que não deu tempo, eu concluí. A gente pode fazer rapidamente agora mesmo, né? Mas vamos lá, mostra aí o que você fez. Aí eu fiz algumas alterações aqui, só um momento. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Está dando para ver aí? Não. Só um minuto, peraí. Ok. Pronto. Ok? Então, continuando aqui ainda no pré-projeto, eu tentei ler mais algumas coisas. Sim. Aí revi as apresentações e, aliás, a gravação do vídeo passado. E fiz as alterações, certo? Vou passar um carro aqui. Tranquilo, vou escutar. Bom. Só para recapitular aqui rapidinho, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Só para recapitular, né? Assim, a prosódia, né? Ela é uma parte da linguística. que estuda justamente a entonação, que estuda justamente a entonação, ritmo e acento. Aí eu vou justamente, a gente está se focando justamente na entonação. Que aí também diz respeito à intensidade, altura e duração. Isso aqui, no caso, é a entonação. Aí, por algumas coisas que eu li também, né? Ela é uma parte da fonética que trata da acentuação tônica das palavras. Em relação a esse supersegmento, né? A prosódia, a entonação, sempre vai, como é que eu posso dizer, envolver tanto a fonologia como a fonética, não é isso? É, uma coisa que, ao mesmo tempo, fonético e fonológico, né? Que é difícil da gente distinguir o limite de um do outro. Exato, né? Exato. Porque em algumas dissertações, artigos e trabalhos, a gente vê a questão do foco na fonologia e já em outras na fonética. Eu acho que no Minicus lá do Sosso, ele... Mas, realmente, é difícil separar. Ele foca bem também na questão da fonologia. Então, aqui, o tema ficou o mesmo. E, no caso, foi agora colocado a delimitação do tempo. Realização de frases afirmativas. Aqui eu coloquei até assim. Eu coloquei entre parênteses e vermelho como uma possibilidade de colocar, certo? Mas, na verdade, é só... Isso daqui é... Coloca assim, ó... Realização intuacional... Intuacional de frases afirmativas. Aí você apaga. Não, já estava certo ali. Intuacional... De frases... Aí apaga o vermelho, né? Afirmativas e questions de aprendiz brasileiro de inglês. Na verdade, o seu foco não é bem nas frases afirmativas, não. O seu foco é nas tag questions. Você vai ver o que a pessoa está fazendo na frase afirmativa só para ver se influencia o que vem depois, né? É, justamente que eu ia perguntar isso. Já que a gente vai focar nas tag questions, por que é para as afirmativas? Seria mais a questão de mostrar que nessa afirmativa segue a mesma intuação e justamente para... Vai tender a seguir a mesma intonação, exatamente. Então, você pode cortar essas frases afirmativas aí da delimitação. Colocaria só frases... Realização intuacional... Hashtag de tag questions de aprendiz brasileiro de inglês, exato. No caso, as afirmativas, a gente estaria dentro do projeto. Na verdade, vai servir como um controle para você ver o que a pessoa faz antes, né? Que intonação a pessoa faz. Você lembra que o Sousa falava muito na coisa de você ter o parâmetro, né? De cada pessoa. Verdade. Verdade. Porque senão fica difícil você saber o que é que está subindo, o que é que está descendo, o que é que está subindo muito ou pouco. Então, a frase afirmativa, ela serve meio que como um parâmetro para a gente ver o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo na tag question. Ok? É verdade. Eu estou lembrando realmente que os arquivos, as ações de trabalho, os livros, por exemplo, do Moraes e outras pessoas que fizeram também, sempre os dois, nunca tem são, sempre tem. É, mas se o foco mesmo de variação, esse é a tag question, né? Então, ficaria assim, a realização internacional de tag questions de aprendizes brasileiros de inglês. Influência da entonação, o título, Influência da Entonação do Português Brasileiro em Aprendizes de Língua em Estrangeira. A gente meio que não vai analisar dados do português, né? Então, coloca aí. Vamos mudar isso aí. Vamos deixar mais perto, mais próximo da delimitação do tema? Para ficar em influência da entonação. Mas aí, sempre, sempre tem que, em mais a monografia, sempre tem que mostrar, né? Assim, já que há dificuldade do aluno, mostrar a língua materna e a língua estudada. Então, aí você quer tirar português brasileiro? É, talvez seja o cara. Influência da entonação. Influência da entonação em aprendizes de língua estrangeira? Não, não tira essa influência, talvez. Entonação. Vou dizer assim. Entonação. Fala das tag questions no título. É uma boa ideia. Colocar logo as tag questions no título. Sim, como é que eu faço para ver o pessoal que está escrevendo? Porque da outra vez, eu assisti no vídeo, eu não vi quase os comentários de César. Fiquei até assim, pude responder, porque não estava vendo. Rapaz, eu também não sei não. Eu acho que não tem como não. É, por isso. E ele escrevendo só... Quer dizer, coloca aí, exibir mensagens. Clique ali naquele negócio, exibir mensagens. Isso aí eu acho que vai aparecer, mas ver ao mesmo tempo, acho que você não tem como ver, não. Ele nem está aqui. Porque você não cobre. Aham. Fica coberta. Então, está ok. Vamos lá, vamos dar um jeito de colocar tag questions. Dá uma sugestão aí, Anderson, que minha cabeça hoje está meio lazada. Não. Então, a realização da entonação de tag questions por aprendizes brasileiros. Coloque só a entonação. Entonação de tag questions por aprendizes brasileiros de inglês e língua estrangeira. Português brasileiro é aprendizagem de língua estrangeira. Não, então, são tag questions por aprendizes. Por aprendizes. Já tem aprendizes ali, né? Então, aprendizes brasileiros. Aprendizes brasileiros. Aí, de inglês e língua estrangeira. É só deletar esse... Ok. Essa parte aí do meio. Tá do meio, Luiz. E aprendizes. De inglês e língua estrangeira. É, veja que a gente está cortando mais, mas até que vai chegar na hora. Está afinando, né? É. Então, nós somos, é, faz a gente por aprendizes brasileiros. Pronto. Aí, de que maneira são realizados os contornos internacionais? Corta isso de frases afirmativas, né? Corta isso de frases afirmativas, né? Corta isso de frases afirmativas, né? Não tem nada. Pode falar isso também. Coloquei só como opção. Corta isso de frases afirmativas. Fica melhor mesmo, né, Cleitão? Do que desde o início, desde o tempo, e tal, só falando. Português brasileiro de aprendizes em língua estrangeira. Português brasileiro fica meio que... Vamos ajeitar um pouquinho esse pódio também. Aprendizes brasileiros de L.E. Realizam... Realizam frases afirmativas, tiras afirmativas. E aí, corta frases... Question tags do inglês... Peraí, que aqui tá... Frases... Então fica aprendizes... É que eu tiro até onde? Realizam frases... Realizam... Question tags... Corta as frases e seguidas de... Realizam... Aí, corta frases, corta... Não, peraí, peraí. Realizam tá ok. Realizam question tags... Seguida tira, né? Seguida tira e de tira também. De tira. Realizam question tags do inglês... Com entonação... Coloca só... Coloca só... Tira esse inglês também. Que I.L.E. já embarca, né? Ok. Question tags... Com entonação descendente... Com entonação descendente... Aham. Então, question... Ascendente no singular. No singular. Aham. Em relação aos termos, eu dei mais uma lida. Que... Ascendente e descendente. Uma coisa muito acalhada aqui. É... E também... No... O Moraes, ele vai usar... As pessoas também... No curso, ele mostra... É... In yes and no questions... Existe esse termo em inglês... E existe também no inglês britânico. Era só esses termos aqui. Que é esse... Down, step, step, in... Low... Low rise. Low rise. Low rise, é... Que é justamente a questão da... Descendência... Da... Ascendência... Quando sobe, quando desce... Low rise. Sei. Low rise, desce. Que é o... Mas aí... Sei. Aí... Só que nessa hipótese... A gente tem que tentar deixar... Claro que vai ser o padrão... Vai ser a influência do... Do... Do que a gente espera que a pessoa faça, né? Então a gente não precisa ser tão técnico aí nesse momento, não. É? É. Precisa ser tão técnico aí, não. Pode deixar só descendente mesmo. Então tira esses ambos os casos aí. E aqui também tira, né? Porque aqui é o Ryan... Pode apagar isso aí. Pode apagar isso aí. Atenção descendente... Aí vírgula... Descendente... Vírgula... Indicando... Não, peraí. Então sou descendente indicando... Que não é uma pergunta verdadeira, né? Como é que diz mesmo o termo? É. Esqueci como é o termo. Pergunta verdadeira? Como assim? Uma pergunta real. Retórica? Retórica, é. Indicando tratar-se de pergunta retórica. É sim ou não ou a retórica, né? Quando você já sabe a resposta. É, sim ou não vai pra cima. A retórica é quando você já imagina que você sabe. Indicando tratar-se de pergunta retórica. Questões retóricas, perguntas mesmo, né? Indicando tratar-se de pergunta... Pergunta no singular. Retórica. Pronto. Ok. Eu vejo que se a gente vai fazendo devagarzinho, vai ficando melhor. Uhum. Vamos lá, vamos pras outras partes. Esse aqui é o objetivo geral. Beleza. E aí, a gente agitou também. Analizar contorno. Tem que usar sempre o mesmo... O mesmo... É... Depois eu vou até... Depois tem que ver se tá tudo do mesmo jeito. Os outros tavam question tags. Porque em alguns livros eu vejo tag questions, e outros eu vejo questions tags. Tag tags, é. Exatamente. Mas eu vou... O seu trabalho você tem que usar um e seguir nele. Pronto. Realizar o levantamento do biográfico do português brasileiro e do inglês. Eu acho que no português brasileiro a gente não vai mexer muito mesmo, não. Então, só no caso eu tiro aqui, aprendizes brasileiros, né? Não, é, exato. Ok, agora vamos a objetivos específicos. Então, no caso, ficou bem, totalmente o foco nas... É, eu não vou mexer muito, exatamente. Eu não vou mexer muito com o português, não. Português como só um... Você não vai gravar dados do português pra comparar, não. Fica mais simples assim. Então, objetivos específicos. Realizar o levantamento do biográfico dos padrões entoacionais. Das tag questions do inglês. Corta esse português brasileiro aí também. É, se corta esse português brasileiro. Avaliar a realização de telefonologia do ILE para aprendizes brasileiros, tá bom? Realizar análise acústica como subsídio para a descrição da atonação do ILE para aprendizes. Beleza, tá bom demais. Então, pode continuar, então. Queria tirar só uma duvidazinha. No caso dos... Das questões segmentais, vocês sempre comparam, por exemplo, vocês vão estudar avogado com estética, você sempre grava, por exemplo, falar no português e no inglês e compara? Não necessariamente, mas normalmente se faz assim. É o que a gente vai fazer isso. Não, mas o... Mas a questão é que a gente não tem uma literatura que analise essas tag questions no português, né? É uma estrutura que a gente nem tem nome pra ela, né? É, apesar de... tem algumas coisas nos trabalhos de morais, tem, pronto, aquela Flaviana, né? Flaviana também, no português, que é justamente o pessoal formado em letras portugueses, que eles vão analisar só a entoação do português. Sim, com certeza. Mas existe um, no português, uma estrutura parecida com essas tag questions que você tem na literatura? A gente tem como colocar no seu estudo uma estrutura parecida com a tag question pra analisar e comparar com o que as pessoas fazem no inglês? Entendi. Eu acho que não. Até pelo... Então, o ideal, a meu ver, é que você foque só no inglês. Até pela questão da limitação de tempo que você tem, né? Não tem muito jeito de fazer essas coisas. É. Então, tem isso também. Não que não seja possível fazer assim. É perfeitamente possível, mas eu tô tentando... Eu sei, é. Assim que é possível, né? Na verdade, tem uns exemplos, né? Que eles colocam. A coisa que o professor mostrou, né? Mostrava algumas questões, né? Algumas perguntas. Às vezes, mandava a gente criar. É, exatamente. Mas aí você não vai pedir pra ninguém criar nada, né? Você não tá interessado nisso. Você tá interessado no que as pessoas fazem pra... Fazer uma yes, no question. Uma... Uma pergunta de conteúdo, né? E uma pergunta yes, no. Aí a gente sabe como é que as pessoas fazem isso, né? Você já tem na bibliografia dizendo isso. Então, você poderia coletar e analisar, sem problema. Mas eu acho que vai levar mais tempo. Vai ser bem mais dado, então... É melhor deixar pra depois, né? É. Então, ó... Coloca só no inglês mesmo. Pra início. Ok. Então, vamos lá. Continuando. Então, continuando aqui na segunda objetivo específico, seria avaliar a realização da interconologia em inglês e língua estrangeira da aprendizagem brasileira. No caso, seria só analisar, avaliar a realização da interconologia do inglês e língua estrangeira por técnico. Aqui já coloquei. Eu acho que avaliar é um nome esquisito, né? Analisar. Coloca analisar. Analisar. Certo. Pra aprendizos brasileiros, podia deixar, mas que é tirado, tem problema não. Pra colocar mais variado, então vou deixar. Ok. E o outro também tá ok. Realizar análise acústica como subsídio pra descrição da entonação do ILE. Pra aprendizos brasileiros, usando o Tobi. Alguém tem alguma dúvida aqui, né? Se o Tobi, como a gente falou na reunião passada, ele é um sistema, como se diz assim, de transcrição. Ele não é um alfabeto internacional, é tanto que ele é um sistema de transcrição de, como se diz assim, de melodia, né? De entonação. E cada idioma, ele vai ter o seu. Por exemplo, aqui poderia ser o Tobi, pra mim que é assim, Tobi. Que seria o Tobi do português. Do português brasileiro. A gente vai usar a interfonologia, né? Então, não é, na verdade, não é nem um, nem outro. É uma mistura dos dois. Então, a gente usa a transcrição fonética do inglês, né? E do português. Pra ver o que as pessoas fazem. Mas a gente tem que ter consciência que sempre vai ter influência do português, né? Uhum. aqui são os tons e os assuntos, essas quebras, né? No caso, a gente vai analisar mais no final da sentença, né? Da frase. Exatamente. Exatamente. Vamos lá pro slide 4. Pronto. Não, no caso, eu só fiz mais até aqui, porque eu ainda não organizei a justificativa, ainda não está da forma que eu desejaria. eu estou preparando o sumário por cima. O sumário, então. Ah, my gosh. O que é que vai ter na sua introdução? Você começa com o quê? Começa sempre pelo objetivo, né? Exato. O objetivo, já incluí no caso que eu falei com aqueles três objetivos, que seria... Ah, não. A justificativa. Seria a minha opinião, porque... Qual é a ordem, né? Você coloca o objetivo, vai escrevendo aí embaixo. Mais ou menos do que eu colocaria, né? Objetivo geral, barra específicos. Objetivo geral, específico. Aí, depois, você vai fazer a pergunta problema, que você já tem ali, né? Uhum. Tudo isso eu vou falar, né? A introdução, né? É, logo no iniciozinho da introdução. Ah, eu lembro mesmo que eu peguei algumas noções de Milano. E ver se Milano tem bem ou o pessoal tem. O objetivo geral, específico, pergunta problema. Problema. Aí, depois, que pergunta problema, você vai escrever a hipótese. que você já tem tudo organizadozinho. Depois da hipótese, vai ter a justificativa, né? Você também já tem mais ou menos organizado, né? É, eu vou só porque eu não tenho ainda do que eu quero. Depois dessa hipótese, você quiser contextualizar, falar um pouquinho do que é tobe e tal, aí você pode falar também. Bem por cima, né, no caso. É, bem por cima mesmo, né? Dizer mais ou menos quais são os autores que você vai citar, qual é a organização do seu projeto, né? Escrevendo aí embaixo. Citar alguns autores, citar o modelo de análise. Teoria trabalhada? Teoria, exato. Alguns autores. Vírgula, alguns autores. Alguns autores. Depois eu organizo aqui. É, depois eu organizo. Não tem problema não. Não tem pressa não. Alguns autores. Coloca aí organização do projeto, quais são os capítulos, as sessões, essas coisas, né? Tudo na introdução. É. Introdução deve dar duas páginas, três páginas, no máximo. Não dá mais do que isso, né? Organização o quê? Organização... Trabalho, né? Quais são as sessões e tal? Quantas sessões tem? O que é que está falando em cada uma delas, brevemente? Um resuminho, né? Imaginar mais ou menos três, né? Quintos três. É, por aí. Então, vamos lá. Seu dois vai ser entonação, definições e funções. Certo? Essa parte aí de sistema adaptativo complexo, fonologia de uso, teoria, desempenho. Você não vai mexer agora, não. É muito complexo para você mexer isso agora. Não dá tempo. Então, apague tudo aí. Então, no caso, eu não colocaria na monografia? Na monografia, não. É muito complexo para você aprender essas coisas todas em um mês, dois. Eu estou no pré-projeto, é difícil, realmente. Eu estou muito empolgada pela monografia, o tema que eu estou amando. A gente está conseguindo, aos poucos, encontrar muitos materiais, muitos materiais legais e tudo. Tem os autores, tem. Mas, realmente, essa questão dos três períodos em um ano. Eu estou no pré-projeto, no século. O oitavo é o próximo, hoje já vai terminar em outubro. É muito raro. zero, você vai falar sobre as cordas vocais, sobre padrões de entonação ascendente, descendente. Exatamente. Pitch, altura tonal, todas essas coisas mais teóricas que você está vendo, mas que você vai ver que é difícil esses padrões. Exatamente. No português, uma pergunta, que tipo de padrão tem? Você já está sabendo mexer no prato, então já pode fazer umas figurinhas pelo prato e colocar no projeto de uma entonação para cima, para baixo. Você já sabe fazer isso, né? É, eu estou cada vez mais tentando praticar, cada vez mais. Tentando praticar, exatamente. Para saber, você já sabe fazer. E até colocar uns exemplos, mas aí eu estou vendo depois para mim em outra apresentação. E aí eu mostraria. Pode colocar, exatamente. Pode colocar uns exemplos aí. Porque ao mesmo tempo, Essa transcrição ela vai ser uma transcrição simples, né? Por exemplo, a gente vai analisar, a gente vai usar como se deve, a gente vai usar poucos, como é que eles chamam, poucos símbolos, no sentido assim, a gente vai usar um raio, um novo, a gente vai usar onde tem um acento, que é aquele asterisco, e o final que é como se fosse um símbolo, eu não tenho aqui a imagem. É o hashtag, né? No final? Não, não é o hashtag, é o porcento. Ah, a porcentagem, exatamente. A porcentagem. Então você vai focar nessa descrição aí, né? Você vai mostrar o que é ascendente, o que é a entonação ascendente, descendente, aí tudo isso você pode mostrar tanto por meio daqueles tracinhos, né? Que tem muito nos livros, quanto por meio do prato, não tem problema não. Você grava a frase dentro daquele padrão ali, né? Aí vai descrever a entonação do português, fala um pouquinho da entonação do inglês, né? Que é mais complicada, tal. Tem um artigo do Moraes que ele coloca o contorno no CLEAR, que ele fala para declarativas e para interrogativas. Pronto, é uma excelente base para você fazer, para você fazer essa... Então, essa entonação, definição em funções, vamos lá. Vamos tentar organizar o sumário bem bonitinho. Aí eu acho que eu vou dar em definição de funções. Aí coloque 2.1. Então, nação do português. É. Vou já colocar em 3 slides. Coloquei. Então, você vai... É, pronto. Então, no 2, você faz essa coisa mais geral. Aí coloca aí 2.1. Entonação do português. Entonação do português. Aí você vai escrever esses padrões, né? Entonação do inglês. 2.2, entonação do inglês. Entonação do inglês. Aí 2.3, que é bem mais complexa do que o português, né? Você obviamente não vai se aprofundar muito nisso, não. Você vai falar assim mais ou menos por alto. Aí 2.3, entonação... 2.3, entonação de question tags do inglês. E aí você vai ser mais específica, né? Uhum. Então, entonação do... Entonação de question tags. Vou botar só porque eu estou sentada, mas depois eu vejo como fica melhor. Tranquilo. Não tem problema, não. É, só uma pergunta rapidinho. No caso, é porque ali eram dissertações, né? Que eu vi assim, por exemplo, primeiros estudos entoacionais do inglês, primeiros estudos entoacionais do português, teoria de Pierre-Humbert. Eu via... Nos sumários, eu via essas divisões, assim. Sim, sim. E no caso, para estudos, ampliaria muito? Eu teria que colocar... Não, você vai fazer um resuminho desses estudos, o que é que a pessoa diz de importante, o que é pertinente para a sua pesquisa em cada um desses tópicos, né? Porque tem gente que estuda em português, né? Tem gente que estuda em inglês e alguma coisa específica de tag questions que você encontrar. Se não encontrar, diz o que o livro diz mesmo, né? O que é prescrito, né? Isso. Quando é uma pergunta de verdade, né? Quando é uma yes, no question, aí a entonação vai para cima e quando é uma pergunta retórica, a entonação vai para baixo. Ok? Ok. Aqui no F... É, na função... Essa parte de F0, pitch, esse negócio de ascendente, descendente, tudo vai no... na... na seção 2. Ok. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma... Função, pitch, tem... É mais alguma coisa, né? Você vai explicar mais ou menos o que é isso. É. É... É o pitch, é... É... A função que aumenta ou diminui, né? É, enfim, quando são coisas mais gerais, né? Que perpassa tudo, aí vai nessa seção 2. Se for mais voltado para o português, seção 2.1. Se for mais voltado o texto, né? O que você quiser, o comentário que você quiser fazer para o inglês, aí você faz no 2.2 e finalmente o foco mesmo do seu trabalho vai ser 2.3, né? É. Então, são tech questions. Ok? Ok. Isso aí é relativamente simples de organizar. Agora vamos para a parte da metodologia. Abra um outro slide aí que vai ser o 3. Deixa eu ver se coloquei alguma coisa aqui. Bicho, desculpa, metodologia... Metodologia... Eu estava organizando ainda, não é? Uhum. Algumas coisas, peguei de alguns, já baseadas na questão dos segmentais com o pessoal aí, Anderson, Lillani, o que a gente estudaria, né? Na metodologia para... É, é. Veja que a metodologia tem que ser diferente, né? É. Porque aí essa metodologia aí... Porque, por exemplo, o padrão de entonação não é influenciado muito por sexo que eu já vi aí, né? Eu ia perguntar, mas a gente não vai mentir. É, a gente não vai mexer com isso, não. Inclusão, referências... Ah, eu tinha colocado aqui, né? Metodologia, coletabilidade... Vamos tentar organizar a metodologia rapidamente. Abra um slide. Ok. Um slide novo, porque isso aí não vai ser bom, não. Ok. É, essa aqui foi só mesmo que eu... Uhum. Estava só tomando uma base aí, o meu. Certo. Coloquei três... Três metodologia. Vamos. Três metodologia. Certo. Aí coloquei 3.1, sim. Espera bem rapidinho. No caso aqui, a gente não vai colocar a teoria de que é, não. Tomeu todo. Vai estar na parte da entonação do inglês, né? Ah, tá bom. Entendeu? Uhum. E a parte da entonação das tag questions você já faz descrevendo pelo tobe. Na verdade, nessa parte de entonação aí você já pode começar falando sobre o tobe também, né? Porque aí é um sistema que serve pra tudo que é língua, né? Uhum. Não, não sei. Não vou deixar aqui. Você já pode dizer que você vai seguir esse sistema e tal. Ok. E a partir dessas análises você vai falando sobre a entonação do português e do inglês e das question tags. Você não quer que eu coloque tipo em tópico 2.3. Eu vou falar apenas só nesse tópico aqui da entonação do inglês. Eu não me aprofundaria aqui. Falaria, mas tipo, não vai ser um tópico específico pra essa teoria. Vai ser, ela evita... Você coloca, é, se você quiser mudar o nome do 2, por exemplo, a entonação, aí o sistema tobe, aí você pode falar sobre ele. Definição, você pode falar sobre todas as funções, definições desse sistema. Aí você vai fazer uma mudancinha só no nome aí. Ok. Porque pelo que eu li, esse foi o sistema que ela criou que deu base a várias outras coisas que foram... Várias outras coisas, é, exatamente. Exatamente. Então, vamos organizar, reorganizar. Entonação, definição, funções, sistema tobe. Coloque aí. Definições, funções, sistema tobe. Definições, vírgula, funções e sistema tobe. Veja que aí já vai falando um bocado de coisa. Não vai falar de muita coisa, não, senão você passa muito tempo só nisso aí. Você tem que fazer outras coisas também. Continuando. Vamos lá para a metodologia. Metodologia. Certo. 3.0. Metodologia. 3.1. Universo de pesquisa. Universo de pesquisa? Universo de pesquisa. Onde é que você vai fazer a sua pesquisa, né? Essas coisas. Universo de pesquisa. Aí você vai fazer a sua pesquisa com os informantes aí de letras, né? É, na universidade. Exatamente. Eu acho que você deve fazer... 7.8 período? 7.8 período. As pessoas que têm mais proficiência. Duas de... Do 7º ou do 8º? Não. Não necessariamente. Sim, você vê os voluntários que você vai ter, né? Uhum. Ok? Ok. Você faz só duas pessoas. Vamos lá. Universo de pesquisa 3.1. 3.2. O que é que a gente faz mais? Universo de pesquisa... Você fala um pouquinho dos informantes, né? Quem é que você espera que seja e tal? Olha lá. Informantes. Como assim? São informantes. Aham. Informantes. No caso, por exemplo, já estou vendo aqui quais as sentenças que eu vou separar e... Exatamente. Vai ser os próximos tópicos. Exato. Informantes. Deixa eu só colocar. Pode falar. Pode falar. No caso, como seria esse contexto das gravações? Eu colocaria como se fosse uma conversante para eles dois. Um e perguntando para o outro... Exatamente. Exatamente. Coloca aí. 3.3. 3.3. Coleta de dados barra experimentos. Aí é nesse momento que você vai explicar como é que vai fazer isso. Barra experimentos. Então, você vai dizer o que é isso? Você vai dizer que vai ser leitura de frase, né? Coloca aí. Leitura de pequenos diálogos. Leitura de pequenos diálogos envolvendo tag questions. No caso, seria só dois informantes. Não, pode ter mais. Pode ter pelo menos quatro. É, eu queria gravar quatro. Quatro informantes. Pelo menos quatro. Então, escreva aí. Quatro informantes. Escreva lá no 3.2. 3.2. Quase. Sim. No caso, não vamos observar se, por exemplo, se é homem, mulher. Não, né? Não, porque aquela coisa da padrão de tonação é variável, né? É verdade. E no caso, nesses contextos de gravações aqui, leitura de pequenos diálogos. É. Exatamente. No caso, envolvendo a tag questions. Aí vem as frases, né? Que o Anderson falou aqui ainda agora. Quais são as frases que você já tem? Você já tem alguma pronta? Não, eu queria mostrar depois, porque eu pensei em frases simples, mas eu queria depois com o calmo... pode ser frases sempre, sempre. Exato. Pode ser... É porque, assim, então, no caso, por exemplo, eu posso fazer assim, só working about music, falar sobre música, esse tema, e elaborar, por exemplo, quatro sentenças sobre... Pode fazer um diálogozinho um pouco maior, né? É. Pode ser... Fazer algumas question tags. Porque aí eu vou separar algumas para analisar, poderia ser assim também, né? Tipo... Assim, se você separar algumas para analisar, aí quer dizer que o diálogo vai ficar muito longo. Está percebendo? Uhum. Tem que correr esse risco também. Eu posso elaborar o tema, por exemplo, vou pedir para que eles falem, façam perguntas um para o outro sobre, por exemplo, música. Aí eu posso elaborar cinco sentenças, um perguntando para o outro, usando as questions, só sobre música, por exemplo. Ou pode ser... É. Se você pedir para ele elaborar alguma coisa, é provável que ele acabe não usando as questions. Por isso que eu tenho que... Por isso que é importante dar um diálogozinho para eles irem treinando, né? Exato. Treinando e fazerem depois pela leitura. Eu faço... Talvez, dependendo do número, talvez possa colocar mais pessoas, se você não fizer muitas frases. Se eu fizer, tipo, cinco frases... Se eu fizer muitos diálogos, é. Se você não fizer muitos diálogos, talvez dê para colocar mais pessoas. Eu uso o mesmo diálogo para... Para todo mundo. Para todo mundo. Ah, então dá certo. Por quê? Porque assim, usando a mesma coisa para todo mundo, é que você vai garantir a característica experimental do trabalho. Todo mundo vai estar exposto ao mesmo... à mesma atividade, né? Ao mesmo experimento. Aí você vai poder comparar o que as pessoas fizeram. Ok. Depois... Eu vou... Eu vou... ver com mais calma. Mas são frases simples, porque eu queria... Vou pensar direitinho num tema simples, numa coisa também bem... dinâmica. Como mais ou menos eu posso fazer isso, claro, sem interferir, mas ao mesmo tempo deixando a vontade, trabalhando o contexto e as frases dentro do contexto, para justamente ver... Tem que ter o contexto. Por quê? Porque às vezes ela... Às vezes a tag questions, você vai querer que a entonação dela suba e às vezes você vai querer que a entonação dela desça. E aí você, dentro desses diálogos, você tem que dar subsídios para o aluno entender quando é que vai subir e quando vai descer. Se ele vai fazer isso ou não, aí é problema dele. Certo? Existe essa variação e é exatamente esse o objetivo da sua pesquisa. É ver se as pessoas fazem isso ou não. Se ela faz ou deixa de fazer, é problema dela. Mas você tem que dar esses contextos em que às vezes a entonação vai subir, que é uma pergunta de verdade, e às vezes que a entonação vai cair, que é uma pergunta retórica. É isso? Exato. Então você tem que fazer isso aí, 50% das vezes. 50% das vezes vai subir, 50% das vezes é para cair. Entendi. Então, por exemplo, eu separo seis questões, três vai cair, três vai subir. É, faça dez. Pronto. É um bom número. E no caso das frases afirmativas, como seria? As frases afirmativas, deixa quieto. Não vamos mexer com isso, não. É melhor focar na entonação na entonação da tag question. Pronto. Certo? Mas lembrando que antes da tag question sempre tem que ter uma frase antes dela, né? Como assim? Sempre tem, sei lá. Sim, é verdade. Eu like isso. não sei o que. You don't like, não sei o que, né? Alguma coisa desse tipo. Então, sempre vai precisar ter uma frase declarativa, né? Afirmativa ou negativa. Verdade. Vou elaborar com... Vem cá, mas já pensei em algumas, mas aí para me mostrar, eu queria mostrar dentro, explicar bem como é que eu pensei para ficar com mais calma. Pronto. Então, deixa para a próxima semana a gente faz. Então, está o que aqui, né? Coleta de dados e informantes. Muitas dessas coisas já dá para você ir escrevendo devagarzinho, né? Você não sabe onde é que você vai, qual vai ser seu universo de pesquisa, vai ser os informantes, etc. E oitado. Quem eles são, pode ser homens, mulheres, tal, coleta de dados, você já pode escrever alguma coisinha, mas o que você pode fazer mesmo é a parte mais teórica, né? Inclusive, eu acho que é isso que o Nício quer mais agora dele. É, ele quer 15 páginas de fundamentação teórica. Eu acho que você já tem material mais que suficiente para escrever essas 15 páginas. Certo? Principalmente se você seguir esse modelinho aí. Volta lá para o slide da fundamentação teórica. Se você seguir essa ideia aí, você escreve mais de 15 páginas tranquilamente. Você já tem muita coisa para dizer. No caso aí, então, está ok. Então, você foca... Então, você sempre vai focar em quê? Você vai focar na entonação do português, do inglês, sempre nas perguntas, né? Uhum. Você não precisa descrever a entonação de tudo. Não tem para quê. Você pode até falar brevemente alguma coisa, mas o foco sempre vai ser nas perguntas. Por quê? Porque o seu objeto são as tag questions, né? É, eu não preciso contar a história de qual das primeiras estudos. Não. Eu não preciso contar isso, né? Isso aí é uma coisa que a gente normalmente faz. Você tem mestrado, doutorado, que você tem espaço para se inscrever, tem tempo. Você pode fazer, sem problema. É até bom para você entender melhor. É, eu sei que a história estudada... É uma coisa que eu recomendo fortemente para Anderson e para Alexandre. Até para entender melhor o seu próprio tópico de pesquisa. Mas na graduação é meio complicado por causa do tempo. É verdade. Mas eu li só algumas coisas, Zé, nos primeiros estudos, que antes era só com música. Depois passou a ser estudado na linguagem. Aham. É. Mas eu não vou falar sobre isso. Vou me focar aqui. Mas posso falar que o Moraes foi o primeiro a fazer isso. Pode, pode. E foca nos estudos dele, de perguntas, né? E aí vai dando sequência. Ok. Você escreve 15 páginas disso aí, tranquilo. É, eu vou começar já. A gente parou aqui. Então, procedimentos da análise de sistemas de pessoas. Exatamente. Coleta de dados, aí vai ser 3.4. 3.4. Aqui em coleta de dados ou procedimentos? Não. Coleta de dados já é 3.3. Procedimentos vai ser 3.4. Aí você vai mostrar, vai dizer que vai usar o prato, vai dizer que isso aqui vai ser um H estrela, que isso aqui vai ser em posição final, vai ser um low, certo? Aí você vai descrever como é que você vai fazer a sua análise. Você também já entendeu como é que faz isso. Vou mostrar a sentença lá e como foi que os alunos fizeram. Quais as possibilidades de realização, né? Veja que no projeto você que vai gravar, né? E vai mostrar como é que é esse padrão de entonação. mas aí quando já tiver os dados em si, aí você vai poder pegar um exemplo de algum aluno, sem problema. Ok? Ok. Depois aqui, então... Então, escrevendo, você já tem como escrever. Essa parte aí, essa parte 11, clica aí no slide 11. É, no caso, peraí, só aqui foi algumas... É, isso aí está meio solto. É porque... Serve, mas é para outra coisa, é para outro tipo de pesquisa. Aqui no caso eu vou... Já vem para... Já viria depois daqui para a conclusão, referência. Depois disso. É, aí já seria... Como é? Cronograma, né? Tem essa parte também? Sim, tem. Sim, tem. Cronograma e depois já vem referência. Cronograma da pesquisa. Depois eu vejo aí mais alguma coisa. Então, é isso mesmo. Agora é... O além de produzir. Vai fazendo devagarzinho. Ok. Está ok. Pronto. Miriam. Não, Miriam parece que não chegou não, né? Uhum. Pronto. Vamos para o texto aqui. Ele falou no grupo que só ia chegar por volta de 15 horas que tem chegado a ter um lugar e está... Ah, sei. Como é, Alexandre? Não entendi. Repeta aí. Miriam falou no grupo que só ia entrar por volta de 15 horas porque tem chegado há pouco tempo, acho que do trabalho, e ela estava com dor de cabeça. Não foi Miriam, foi Milânia. Ah, foi Milânia. Ah, desculpe. Não, o que está dizendo aqui é Anderson. É, falei Anderson. Desculpa aí. Tá bom. Tá bom, enfim. Então, vamos ver aqui o texto de hoje. Tiveram tempo de ler? A gente podia fazer uma parte hoje, eu leio tudo, não sei. Tiveram tempo de ler o material? Não. Esse texto é muito bom. Eu vou mudar o texto que eu uso na seleção para esse aqui. Eu gostei muito dele. Então, se você puder deixar a outra parte para a próxima reunião, que aí a gente poderia ler com mais. Como é que foi a leitura aí de vocês? A de ainda. Eu não estou vendo ninguém falando escrito. Foi bom. O texto é bem explicadinho. O texto é bem explicadinho. E esse texto, ele explicou uma coisa bem explicada que eu sempre tive dúvida, que é a questão do caótico. Que eu nunca entendi direito, mas chegou alguém aí. Mas ele explica muito bem explicado. A história do Ed, ok. Isso. A borda, né, do caos. O texto foi tranquilo na compreensão. Então, Ita, nós vamos ler hoje. Nós vamos discutir hoje esse negócio aqui. Quem é Maria? Quem é Maria? Não sei não. Acho que é Milani. Milani? Eu acho que é Milani, que ela entra no e-mail da mãe dela. Ah, ok. Enfim, vamos ver aí. Então, Ita, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pelo menos começar a discutir hoje. Que já são quase três horas. E a gente vai devagarzinho discutindo essas partes do texto. A gente vai deixando gravado e tal. É só voltar aos poucos. Não tem muita dificuldade em acompanhar depois. Mas vamos pelo menos começar, né? Então, esse texto aqui, gente, é um texto maior. A parte de um livro. É um capítulo de um livro. Não é um artigo, não. Que não tem muito a ver com fonetofonologia, não. Mas eu gostei do jeito de organizar esse material. Realmente, como o Anderson falou, eu gostei de uma linguagem bem simples, né? Essa analisa bike. Ou bake. Não sei nem como é que pronuncia o nome dela. Não é tão famosa, não. mas eu gostei da organização dela, né? E, principalmente, um dos aspectos que eu gostei mais do texto foi exatamente a preocupação que ela teve, né? Vocês devem ter percebido de ir desde os primórdios, né? Da organização, do surgimento, né? Da teoria dos sistemas complexos, né? Desde a parte filosófica, passando pela parte mais física da coisa, até chegar à linguagem, né? Então, pelo menos, uma parte a gente faz outra. Uma coisa que eu queria destacar logo aqui de cara no abstract, né? Exatamente a questão, o conceito do emergentismo, né? Da emergência linguística, né? Que está associada à gramática. Quer dizer, a gramática não é uma... Não é um monte de regra, não, né? Mas é um produto, né? Um by-product, né? É um produto que surge a partir da comunicação. As pessoas se comunicam e a partir da comunicação é que surge a gramática, né? E essa gramática sempre vai estar mudando, né? Clef, só uma coisa. Você está mostrando a tela? Estou mostrando a tela. Está não, deu... Ah, eu acho que eu não compartilhei, né? Ah, foi mal. Topeiragem aqui. É, eu vou compartilhar aqui. Foi mal aí. Está compartilhada, estão vendo? Não. Não. Deixa eu compartilhar. Não está aparecendo o botão de compartilhar. Clica dentro. Já aconteceu comigo uma vez. Eu clico no quadradinho dentro e o botão fica... E é? Ah, apareceu. É isso mesmo. Doido, né? Você está compartilhando a sua tela, certo, brother? E aí, estão vendo? Sim. Estão vendo aí? Então, pronto. Eu, para variar, não tenho tempo de fazer a apresentação mesmo. Então, saio selecionando o texto mesmo. Então, aqui na introdução, né? No abstract ainda, né? Vem falando exatamente dessa questão da emergência da gramática, né? Aquela é uma coisa que emerge a partir da comunicação, né? Então, por exemplo, a Itla está mexendo agora com essa questão da entonação, né? Muitos de vocês já estão mexendo com as regrinhas, por exemplo, do ED final, com a questão da epêntese. Quando a gente começa a analisar essas coisas, o que é que acontece? A gente acaba achando que a descrição formal do negócio é que faz o fenômeno funcionar daquele jeito. Mas é o contrário, o fenômeno, ele ocorre, né? E a maneira de descrever ele é que vai ser variável, né? A gente pode usar qualquer aspecto teórico para descrever aquilo dali. Então, a gramática, na verdade, a gramática não é uma coisa que existe a priori da língua, não. Existe a língua, existe o que as pessoas fazem. E a partir daí é que vai ter a questão da emergência da gramática. Ou seja, por isso que a gramática é um byproduct, né? É um produto que emerge, que surge a partir de uma outra coisa. A gramática, que se você for levar para o lado prescrito e visto, ela deveria mandar na língua, né? Mas, na verdade, a língua é que manda na gramática. É uma questão da perspectiva. Então, o texto começa falando sobre a questão dos sistemas complexos, né? E o que é que é um sistema complexo, né? É um sistema que vai estar associado a um grande número de identidades heterogêneas, né? Que elas vão sempre interagir entre elas, né? E vão, obviamente, interagir com o meio ambiente, né? Então, daí que é tão importante a gente estar sempre... É muito importante a gente ter a nossa percepção que nós estamos falando em inglês, mas nós estamos falando em inglês. E esse inglês vai ser influenciado, além de ser influenciado pelo português brasileiro, né? Mais especificamente pelo nosso falar regional, né? Pelas nossas idiosincrasias regionais. Então, é interessante sempre a gente estudar o português brasileiro. Às vezes, em alguns momentos, como, por exemplo, na conversa que a gente estava tendo com a Ítala agora, eu disse, não, deixa o português brasileiro mais quieto, por quê? Por uma questão de tempo, né? Mas, se for uma pesquisa mais ampla, então, necessariamente, nós temos que comparar a nossa produção não tanto com o falante nativo, não. Por quê? Porque ele é o alvo, beleza, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, ele é um alvo inatingível, né? A gente tem que estar comparando com os nossos padrões que nós fazemos com a nossa língua materna e ver o que é que a gente difere dela em direção ao falante nativo, né? Mas não necessariamente nós vamos fazer igual a ele. Então, eu pergunto, esse sistema complexo, ele também diz respeito à questão da variação, por exemplo, a gente espera um padrão de frase, um padrão de fala, por exemplo, você faz, você fala uma sentença, a gente espera aquele padrão. Mas, na verdade, essa sentença, ela pode ter várias variações de cada pessoa que vai falar de uma pessoa. Sempre vai ter variação, é, exatamente. Variação é uma coisa inerente do sistema complexo, e variação é uma coisa inerente da língua, né? Então, isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver também com a self-organization, né? Ou seja, auto-organização, né? Sem um controle centralizado. Então, as pessoas variam a produção delas. Isso é uma coisa normal e é bastante esperada, né? Um sistema complexo, ele também está associado, pessoal, a essa questão da mudança não-linear, né? Non-linear change. O que é essa mudança não-linear? Você pode ter pequenas alterações, né? Pequenas variações que vão causar grandes resultados no seu modo de se comunicar, né? Então, vamos imaginar, voltando aqui um exemplo, dando um exemplo da fonética e fonologia, a diferença enorme que faz, por exemplo, quando a gente aprende as regrinhas simples de produzir o ED final, né? Ou o S final no inglês. São regrinhas simples no sentido de que a língua sempre se comporta daquela maneira, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar de uma regra, né? Então, meio que não existe variação naquilo dali. Então, se você aprender aquelas duas coisinhas tão simples, o seu inglês realmente vai... a qualidade do seu inglês vai para um outro nível, né? Auditivamente falando. Então, continuando aqui no texto, o texto fala de Alfred North Whitehead, que eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Mas é interessante porque ele era um filósofo, né? E o que é que ele defendia? Que a realidade não é composta apenas de substância, né? Mas também e principalmente de eventos e das suas relações. Ou seja, a realidade não é composta apenas pela matéria, mas sim pela interação, né? Mas sim pela interação entre essa matéria. O que é uma ideia muito interessante. E que é uma ideia que tem tudo a ver, né? Obviamente, com os sistemas complexos. Por quê? Porque o foco aqui dos sistemas complexos vai ser sempre a relação entre os constituintes linguísticos, né? Então, essa ideia aqui da filosofia processual, vou traduzir assim, né? Mas não tenho certeza se é a ciência que é traduzido. Ela vai dizer o quê? Que a realidade é a state of being, né? Ou seja, é uma maneira de ser que vai acontecer, que ela vai ocorrer através do tempo, né? E vai estar sempre mudando, né? Ela é mutável. Quando a gente fala de dynamic features, a gente está falando basicamente de mutabilidade. De coisas que vão mudando com o passar do tempo. Daí a importância que nós temos, pessoal, de ter um estudo longitudinal, né? Um estudo longitudinal para a gente ver como é que as pessoas vão mudando a realização do inglês delas. Se tem alguém aí aberto com o microfone, quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Enfim, continuando aqui, então, a ideia filosófica ocidental, né? De maneira geral, ela foca muito nas unidades estáticas, né? Na substância, né? Na existência de coisas concretas. E que elas permanecem as mesmas, né? Dentro... Em todos os momentos, né? No tempo. Ou seja, como... Essa existência, essas coisas, esses objetos, né? Esses objetos, como, por exemplo, um fonema, se a gente for pulsar para a nossa área, né? Ele vai ser sempre a mesma coisa e ele vai ser... Ele não vai ser passivo de mudanças. Que é uma coisa que vai muito de encontro, né? Ou seja, vai contra o que a gente acredita no nosso conceito de fonema, né? Que é influenciado pela fonética também, né? Pela variação que nós temos dele no dia a dia, pela variação do uso, né? Então, o Whitehead, né? O que é que ele defendeu? Ele defendeu que a realidade, né? Composta dessas entidades, né? Que sempre vão mudando, né? Que elas sempre vão mudando e vão se adaptando, né? A partir de seu uso específico, né? E que essa realidade, né? Ela, obviamente, né? Ela tem mudanças, mas, obviamente, ela sempre vai ter alguns períodos de estabilidade, né? Ou de recorrência temporária, né? Ou aspectos de persistência, né? Ou seja, ela... Para nós nos comunicarmos, sem dúvida alguma, nós temos que ter algum tipo de recorrência. Se todo mundo fizer uma coisa muito diferente um do outro, nós não vamos ser capazes de nos comunicar, né? Só que, diferentemente dos filósofos tradicionais, né? O Whitehead, ele vai estar... Ele acredita que essa organização é o resultado de quê? Dessa organização dinâmica, né? Dessa organização dinâmica, que ela é resultante da interação de processos. Ou seja, a constante mudança, ela sempre ocorre, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter consciência que essas mudanças, elas estão em torno de estabilidades, né? E essas estabilidades é que nos permitem perceber, diferenciar aspectos, como, por exemplo, português brasileiro do inglês. Português brasileiro é uma coisa, né? São estabilidades ao redor de uma determinada língua. O inglês já é uma outra língua, então vai ter estabilidades associadas a uma outra língua. Estou falando muito difícil. Não sei se esse texto... O que vocês acham aí? Fala alguma coisa. A estabilidade do português e do inglês, mas a estabilidade, por exemplo, do português, com variações. Não sei se é... Milano chegou. É, é meio esquisito. Eu sei, mas quando eu leio esse texto com calma, vai sendo mais... vai sendo mais tranquilo de entender. E também a gente vai lendo mais coisas, né? Eu imagino que para você e para a Rayane esteja bem complicado esse texto. Mas, enfim, Milano chegou aí, né? Oi. Tudo bom? Estamos aqui discutindo o texto. Faz tempo que começaram? Esse texto a gente começou agora. Passou um tempinho com a Ita. É. Mas a gente vai continuando aqui devagarzinho. Você teve tempo de ler o texto, Milano? Tive, não. Coisa feia, rapaz. Como é que a mestranda que ficou empreendedora não leu o texto? Desculpa, é porque eu tenho umas coisas para fazer do trabalho, aí eu cheguei tarde. Eu não tive tempo de ler. Pois é, tem que ler o texto. Esse texto é bom para você. Certo, eu vou ler. Então, continuando aqui, né? Na página 11... Página 11... O que é que a gente tem de ponto interessante de discussão? A gente tem o questionamento dessa relação de causa e efeito. Que o conceito de causa e efeito é um conceito muito científico, cartesiano, que é muito importante para a ciência, mas que ao mesmo tempo a gente começa a duvidar dele. Por quê? Porque... O que é que acontece? Então, voltando aqui para o aspecto da fonologia, que esse não é o foco do texto especificamente, mas se nós não palatalizamos, se nós aqui potiguares não palatalizamos, não dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, por que é que nós palatalizamos quando nós falamos inglês? And this to, and this teacher... Então, muitas vezes, essas explicações cartesianas são relativamente difíceis, né? E a gente precisa tentar ver outros aspectos da organização do mundo, outras variáveis, né? E tentar ver a interação complexa dessas variáveis, né? Como um sistema complexo para tentar explicar o mundo de uma melhor maneira. Por quê? Porque nós temos isso também, ó. É possível, né? Que os efeitos que nós estamos vendo, né? Elas venham de uma causa que não está sendo observada, né? E se nós não conseguimos observar o todo, e a verdade é que nós nunca vamos conseguir observar o todo, né? É muito difícil para nós estabelecermos uma relação causal, né? Com alguma coisa. Enfim, continuando aqui mais um pouquinho. Então, essa é a ideia central, ó, do reducionismo cartesiano, né? O que é que é o reducionismo cartesiano? É o princípio de ciência básico que nós temos, né? Que ele serve muito bem para explicar esses mecanismos simples, né? Como é que funciona uma determinada máquina? A gente aperta um botãozinho e ela vai fazer tal coisa, a gente aperta o outro e ele vai fazer tal coisa. Só que para um ser humano, que é um sistema complexo, esse tipo de coisa meio que não existe, né? Você pode dar a mesma realização, o mesmo insumo para um ser humano, e essas pessoas vão interagir de maneiras completamente diferentes. Uma pessoa pode ficar deprimida, outra pessoa pode ficar motivada, e por aí vai. Você não tem como necessariamente associar um comportamento a uma causa específica. Por quê? Porque os sistemas dinâmicos, eles, já que estão muito associados à variação, né? Você não tem como dizer especificamente como é que ele vai evoluir a partir de uma determinada intervenção. Então, continuando aqui, o Number of Natural Phenomena, vou falar um pouquinho da evolução biológica, mas não é tão importante, não. Então, nós temos aqui Von Berthalafny, que ele dá uma análise da teoria dos sistemas, né? Propondo que os fenômenos não podem ser simplisticamente quebrados, né? Ou seja, subdivididos em todos os seus componentes, mas eles precisam ser estudados de uma maneira holística. É uma palavra bem esquisita, né? Em português. Mas em inglês a gente chama de holística, ou melhor, em português a gente chama de holística, uma coisa que precisa ser entendido, estudado dentro do seu todo. Então, continuando aqui... É, então, bem rapidinho. No caso, o senhor diz assim, que ele fala não separar as variações, porque... Exatamente. O ideal seria que nós fôssemos capazes de estudar a língua como um todo, só que nós somos incapazes de fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente quebra a língua ou qualquer outro objeto que a gente esteja estudando. Nem partes, como, por exemplo, os sistemas, né? Como, por exemplo, o sistema fonético, fonológico, né? Sistema sintático, semântico e por aí vai. Mas o ideal seria que a gente estudasse... Estudar apenas aquela parte como um todo, e não todo o todo. Exatamente. O ideal seria que a gente estudasse o todo o todo. Mas é complexo, né? Não tem como. Então, uma citação interessante que eu achei aqui no texto, né? De Ilia Prigogine, né? Que é uma citação relativamente famosa. Eu já vi isso em outros lugares também. Ou seja, essa questão da segurança, né? Das regras, ó. Das regras, dessas regras permanentes. Isso hoje não existe mais. Mas a ciência já evoluiu a um ponto de perceber que isso aqui, que essa ciência determinística de oferecer certezas, né? Ela não existe mais. Nós estamos vivendo num mundo perigoso, né? Que inspira o quê? Que não inspira uma confiança cega. Ou seja, as coisas são mutáveis, as coisas são... Elas interagem de maneiras muitas vezes imprevisíveis. As variáveis, né? Por mais que a gente esteja separando elas, né? E estudando elas e vendo qual é o efeito dessas variáveis dentro do nosso variável dependente, né? A gente tem que ter consciência que existe uma multidão de outras variáveis que podem estar influenciando o nosso resultado, né? E cada pesquisa que a gente for fazer, a gente tem que tentar se antecipar a essas variáveis, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência que é impossível a gente pensar em todas as variáveis intervenientes que podem influenciar o nosso trabalho. Se é impossível pensar em todas elas, imagina controlar todas elas. Só mais uma pergunta rapidinho. Essas variáveis, elas podem... Elas vão se especificando em cada tempo, por exemplo, não sei, com a venda da tecnologia, das coisas, elas vão se especificando em grupos e grupos e coisas que surgem. Exatamente. Hoje a gente controla variáveis que 100 anos atrás a gente não podia controlar, né? Então, 100 anos atrás, como é que você estudava fonética e fonologia? Com o vidro. Então, você tinha como controlar a curva do pitch lá no seu estudo? Não tinha. Você tinha que só escrever umas setinhas, né? Para cima, para baixo, onde é que subia, onde é que descia. Hoje em dia você pode ir para o prato, fazer essas gravações, né? E controlar variáveis que um tempo atrás era impossível de ser controladas. Ok? Está mais ou menos claro? Aham, ok. Então, uma das consequências dessa desconfiança, vamos dizer assim, é a consciência de que mesmo essas flutuações muito pequenas, né? Elas podem mudar a estrutura geral de qualquer objeto que a gente esteja estudando. Um outro conceito muito interessante na nossa área é esse aqui, ó. Esse conceito de mel, que eu também já vi em diversos outros lugares, né? A gente não vai ler a citação não, mas a ideia central é de quê? É que um sistema complexo, né? Essa propriedade de um sistema complexo é muito mais do que apenas a soma de seus componentes. Então, a língua não é igual à soma do sistema fonético, fonológico, da sintaxe, da semântica, da pragmática, não. Então, é muito mais do que isso. É isso e mais diversas outras coisas. Ou melhor, é isso mais a relação entre todos esses sistemas. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar aí com o trabalho de vocês é o quê? A ideia do ED final. Ele tem a ver com o sistema fonológico, mas tem a ver com o sistema morfológico também, né? Então, é uma coisa que eu acredito que o Alexandre já esteja bem consciente, né, Alexandre? Sim. Que, na verdade, você está falando de duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas coisas ao mesmo tempo. E que, muitas vezes, é difícil você dizer onde é que termina uma e começa a outra, né? É interessante. É a morfofonologia, né? Morfofonologia, né? Morfofonológico, né? O que você está estudando é um evento morfofonológico. Ou seja, é um bom exemplo dessa questão de você... Ok, você está fazendo ciência, você tem que compartimentalizar, você tem que ter o seu objeto bem cortadinho, né? Saber delimitar tudo bem certinho, mas ao mesmo tempo você tem consciência que aquilo, aquela coisinha pequenininha que você está estudando faz parte de um todo e ela vai se relacionar a diversas outras formas. Então, o exemplo que o texto dá aqui é interessante, tem a ver com a emergência, né? Dois exemplos que... Um exemplo clássico que se dá da questão da emergência é do desenho, né? É hexagonal, né? Ou seja, tem seis lados, né? Todo mundo já viu uma colmeia, né? E o favozinho lá onde as abelhas colocam o mel, ele é hexagonal. E aquilo dali não é uma coisa pensada. Aquilo dali ela emerge, né? Porque é a melhor estrutura para você... Para você guardar, né? As gotículas, né? As gotinhas de... As gotinhas de mel. É muito interessante esse exemplo. É um outro exemplo interessante, né? Sendo um exemplo mais linguístico, é a história da palavra, né? Do adverbo, né? Perhaps. Esse exemplo eu nunca tinha visto, não. Eu já tinha visto o outro, mas eu achei interessante, né? De onde é que vem a palavra perhaps? A palavra perhaps vem dessa frequência de uso, né? Dessa expressão. Por chance, it happens that... Reduz isso aqui tudo, já que se usava muito essa frase, aí que se começou a usar a palavra perhaps. Continuando aqui no texto... Então, qual é a ideia central dessas teorias de complexidade, né? Essas teorias da complexidade, ela tenta colocar em questão essa... Ou melhor, a complexidade tenta colocar em xeque essa ideia simplista, né? De causa e efeito, né? Ou seja, tentando questionar isso. Você pode ter uma causa e você pode ter diversos efeitos diferentes, e esses efeitos são de muito difícil possibilidade de previsão, né? Então, como é que você pode prever alguma coisa a partir de determinada causa, ou você pode inferir uma causa de um determinado efeito? Pode ter múltiplas causas, uma mesma... Você fazer uma interferência pode ter infinitos efeitos, e um efeito específico pode ter infinitas causas. Então, é um dos questionamentos que essa ideia de sistemas complexos tenta dar. Uma outra coisa muito importante que nós temos dessa... Partindo dos sistemas complexos é o conceito de emergência, né? E o que é que isso aí está associado? Isso está associado a um conceito que é o que o uso, né? No nosso caso, que a gente está estudando, linguístico, né? Ele vai causar... Ele vai causar determinados comportamentos emergentes, né? Que eles não são... Eles são motivados pelo uso, e não por um conjunto de regras, por uma... Pela gramática interna, né? Ou qualquer coisa desse tipo, né? As coisas emergem a partir da relação que as pessoas... Do uso que as pessoas fazem delas, e que... A partir do uso, as pessoas começam a perceber, ó, se eu fizer desse jeito, eu vou ter mais sucesso na minha comunicação. Então, eu vou passar a fazer daquela maneira e vou abandonar uma outra... Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu dar... Eu li um livro muito interessante, que era sobre cidades. É um livro bem antigo. Como construir cidades. Porque eu estava vendo um vídeo sobre fazer mapas, sabe? Aí o cara estava se baseando nesse livro. Aí ele estava desenhando os prédios e as ruas. Aí ele disse que no livro dava uma dica muito interessante, que era de fazer atalhos, porque os atalhos emergem por causa do uso. E esse livro que eu fui pesquisar, ele considera uma cidade um sistema complexo. Bem legal. A cidade, com certeza, é um sistema complexo. A cidade é um ente social, né? A cidade é um ente social. E, assim, é interessante que mesmo... Quando você tem uma cidade planejada, né? Como, por exemplo, Brasília. Então, é uma cidade muito artificial. Por exemplo, a grande piada é que Brasília não tem esquina, né? Porque ela não foi feita para ter esquina. Ela foi feita para se conhecer longe uma da outra, para não ter protesto. Então, foi pensada nesse sentido. É muito interessante esse conceito mesmo. Mas, enfim, além da emergência, né? Além da emergência de determinados comportamentos, né? Determinados comportamentos, a gente tem também o conceito de não-linearidade, né? Não-linearidade. E essa não-linearidade, né? Ela é exatamente essa dificuldade que nós temos de prever as consequências de um determinado comportamento que a gente tem. Ou de uma determinada intervenção, né? Já que a gente está falando de ciência. E esse pensamento complexo, né? Ele vem tentando quebrar essa ideia de pensamento reducionista, né? Linear e reducionista, né? Que é a base da ciência desde o tempo de Isaac Newton, né? Desde o tempo lá que ele formulou as leis da gravidade. Então, continuando aqui, a gente começa a falar dos sistemas adaptativos complexos, né? Veja que até essa parte do texto, o que a gente estava falando aqui, a gente estava falando dos sistemas complexos, né? Além dos sistemas complexos, nós temos os sistemas adaptativos complexos, que tem algumas diferenças, né? Entre eles. Veja como é difícil, Ito, você falar de um negócio desse ainda no nível da graduação, né? É, muito legal. Clerton, eu estava lembrando aqui também, em relação... Em relação ao sistema Tobe, né? Que ele vai medir a entonação, a melodia. É, descrever, é, perdão. Ele vai medir ao prato, ele vai descrever. E a Rambas, ela criou, né? Esse sistema e tal. Aí, vieram vários sistemas agora justamente porque quando ela criou, estava muito, vamos dizer assim, uma coisa muito justamente... Não media o sistema, não transcrevia tanto essa complexidade. Era mais legal. Era mais legal. Então, começa a surgir, né? Não é bem crítica, mas assim... É uma crítica, sim. A ciência só evolui a partir da crítica, certo? Se o cara vem propor alguma outra coisa, é porque ele acha que o senhor não presta. É, ele sempre tomou a base delas, mas mostrando o que tem, mas... Com certeza, as dificuldades, as limitações, né? É assim que a coisa é mesmo. Minha reta não deve ficar chateada por causa disso, não. É, porque ela torna uma base, né? Mas aí eles vão levar... Exatamente. Ela serviu de base, mas... Ela tem 30 anos, né? Desde que foi feita. Então, com certeza, já evoluiu muita coisa a partir daqui. Então, falando aqui dos sistemas adaptativos complexos, né? A gente tem aqui a ideia... O Santa Fé Group, né? Que vem com uma outra definição de complexidade, né? Então, a complexidade... Faz referência à condição do universo que está integrada... E, ao mesmo tempo, é muito rica, né? Ou seja, tem uma riqueza e tem uma variação grande demais... Para ser entendida a partir de uma visão mecanicista ou linear, certo? Então, como é que nós vamos entender a língua a partir de um monte de regras? Como o Anderson estava falando, né? Eu passei para o Anderson um textozinho sobre vogal epentética, né? Aí tem lá... Assim, lógico que você não tem a obrigação de saber disso, mas... Mas o cerne do artigo era o quê? Que existe uma regra que faz a vogal epentética emergir, surgir, né? E tem outra regra que faz ela sumir daquele lugar. Anderson, pode falar um pouquinho melhor disso, né, Anderson? É, porque assim... Eles dizem que a vogal epentética é uma regra lexical, quer dizer que ocorre para reestruturar a palavra. Informação de palavras. A palavra acaba com o consoante, mas eles querem colocar um vogal no final. Só que eles perceberam que nos artigos sobre a pêntese, geralmente a gente... Qual que é o artigo sobre a pêntese? Mostra que pode ocorrer a pêntese ou pode não ocorrer. E a grande tendência é não ocorrer. Isso é óbvio, né? Aí o que é que eles justificam? É que a pêntese é uma regra lexical, ocorre no nível da palavra. Só que na fala... Ou seja, ela deveria sempre ocorrer, né? Só que na fala acontece outra regra, que é o apagamento, que cancela a pêntese. Uma regra que pode ocorrer ou não, que é cancelada por outra quando acontece. Qual é o sentido disso, né? É um negócio que muito... Veja que essas duas regras, elas têm muito a ver com essa ideia linear, né? Uma coisa causa outra. Mas já que isso não é verdade que a gente está vendo nos nossos dados, então deve ter uma outra regra que diz outra coisa. Mas qual é a lógica de você ter uma regra que cancela outra regra? Se a cabeça da gente fosse desse jeito, a gente não aprendia a falar não, velho. Certo? Ia ser muito mais complicado, né, Milani? Inclusive é uma pergunta que eu gosto de fazer para os alunos lá que estão pagando fonetofonologia. Se a gente tivesse esse monte de regra aqui, esses sistemas reducionistas, que a fonologia tradicional, certo? É verdade. Que a fonologia tradicional coloca para a gente, eu não aprendi a falar não. Certo? Eu ia aprender a falar com 40, 50 anos. Por quê? Porque é muito complexo, né? Enfim, aí continuando aqui, né? We can understand many parts of the universe in these ways. Ou seja, muita coisa pode ser descrita dessa maneira linear, reducionista, sem problema. Muita coisa. Mas tem muitos outros fenômenos que não se prestam muito bem a esse tipo de descrição. E aqui vem, né? A complexidade, ela lida com a natureza emergente, com a inovação, com a aprendizagem, com a adaptação. Isso tem tudo a ver com a língua, né? A língua nunca para. A língua não é uma coisa morta, não. A língua só é morta, né? A partir do momento que o último falante dela morreu. E aí você só vai encontrar essa língua nos livros e ela vai ser imutável, né? Para sempre dentro daquela coisa. Então, qual é o sentido da gente ter uma gramática que tem como objeto de análise a escrita de Machado de Assis? Pô, ninguém escreve mais daquele jeito. Não que seja bom, ruim, bonito ou feio, né? É uma questão de uso mesmo. As pessoas não usam as estruturas daquela maneira lá. Então, não tem muito sentido ser tão prescritivista, né? Nessas coisas. Enfim, aí vem uma outra partezinha aqui do texto, falando especificamente de uma comparação, né? Entre sistemas complexos, né? E o sistema adaptativo complexo, né? Que é basicamente o que a gente estuda, né? CAS, ou então SAC em português, né? Sistema adaptativo complexo. São considerados muito interligados um para o outro, né? Mas, na verdade, a gente meio que usa eles como sinônimos, né? Pelo menos. Na maioria das vezes. Você nem pode falar. Aquela, eu nunca esqueci de uma comparação que você fazia, que você afirmava e no início eu tinha dificuldade de compreender. Aí depois, com os estudos, é que eu fui entender. Que, na verdade, você dizia que a representação mental era complexa, não é isso? E o mapeamento era simples, não era isso? Exatamente. Exatamente. Expliquei para nós. Aí, nesse caso... Na última aula, a gente falou alguma coisa sobre isso. Não foi? Eu percebi que realmente ficou... Acho que você foi a única que entendeu. É, mas eu entendo por que eles não entenderam. Porque no início nem eu entendia. Com certeza. É assim mesmo. Porque essa representação mental, no caso, ela é tipo aqueles sistemas da linguística tradicional. Todos aqueles sistemas cronológicos. Isso que seria um complexo. E o mapeamento simples, nesse caso, é o uso que a gente faz da língua. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ó. O mapeamento simples... O simples. Certo? O mapeamento simples, ele pode acontecer por quê? Porque na sua cabeça tem uma representação muito complexa. Isso, isso. Certo? Ok? Então, isso aí é a visão complexa do mundo. Alô? Então, isso aí é a visão complexa do mundo. Essa aí é a visão da fonologia de uso, do modelo de exemplares. Porque eles coadunam com essa visão complexa. Já o reducionismo, as teorias fonológicas tradicionais, o que é que elas dizem? Elas dizem que o que nós temos na cabeça é simples. Ou seja, a gente só tem o fonema. É exatamente o contrário. Perfeito. É, exatamente. É o contrário. Ela diz que o que nós temos na nossa cabeça é uma coisa extremamente simples, que vai ser complexificada a partir de quê? A partir de um monte de regras. Não é isso? E essas regras vêm de onde? Vêm da... Essas regras... Vêm no caso daquelas estruturas fonológicas. Vêm das estruturas fonológicas. Aí, de onde é que vêm as estruturas fonológicas? Elas vêm do uso ou elas já vêm dentro da pessoa? Vêm dentro da pessoa, no caso. Elas são inatas. Elas já são inatas. E veja que isso não tem o menor sentido do mundo. Por que não tem sentido, Anderson? Voltando ao exemplo da epentética. Por causa do uso. À medida que a gente está usando a língua, nós vamos mudando a linguagem. Ela vai mudando. Ela vai mudando. Ou seja, antigamente... Hoje em dia, as pessoas tendem a usar menos vogal epentética. Não é isso? Antigamente, tendiam a usar mais. Não é isso que você está encontrando nos seus pesquisas. Até nesses artigos eles também falam. Pois é. Então, se é inato, por que diabo muda tanto? Então, aí no caso, eu iria com a teoria daquele, como é? Hermes, que ele estudava o contexto. Vai contra justamente a Chomsky, o culturalismo. Vai totalmente contra a Chomsky. Totalmente. Não tem tudo... Gerativismo, estruturalismo, Soussi. Soussi é muito antigo. Chomsky é muito antigo também. Então, é totalmente contra essas visões. Por quê? Porque eles são inatistas. A questão do inatismo é muito interessante. Porque quando a gente pagou teorias no mestrado, ninguém entendeu a questão de sistemas complexos com Moisés. Só que todo mundo discordou do Chomsky no... Ah, eu esqueci a teoria. Estruturalismo... Ninguém concorda com o gerativismo. O professor dava aula, mas eu dizia, professor, isso não faz sentido. Mas ele defendia, porque é a teoria dele. É lógico, normal. É normal. Eu acho que é o cabosco que... Seria então a hipótese da interação? A hipótese da teoria da interação? Seria... Não, não. Não tem nada a ver com essa teoria, não. Essa teoria da interação, não. O que a gente está dizendo aqui, certo? É que o mundo emerge a partir do uso. As pessoas vão usando as coisas e os usos vão mudando. Por exemplo, imagine que você é um índio e vê uma dose no chão da floresta. Como é que você vai usar essa dose? Você vai pegar ela e vai meter na cabeça do primeiro animal que você viu para tentar comer o animal. A partir do momento que você vê alguém usando essa espingarda, e vê a força que ela tem, que você vai alterar a maneira que você vai usar aquilo dali. Certo? Eu acho que o exemplo não foi bom não, né? Vamos dar outro exemplo. A questão das ruas que eu falei... Por exemplo, Ita, você tem uma rua que é para ir para um lugar, outra rua que é para ir para outro lugar. Só que é muito mais comum as pessoas pegarem um atalho entre as duas ruas. Por que você economiza tempo, é mais rápido, você vai na sombra, sei lá. Eu entendo. O que for mais prático, mais rápido, o que fizer mais... O que é mais prático. Esse é o conceito de atrator, né? Esse é o conceito de atrator. Então, você vai ter usos específicos associados ao que a maioria das pessoas fazem. Por que a maioria das pessoas fazem aquilo? Porque elas acham mais eficiente. A palatização também, né, Clércio? Sim, com certeza. É mais fácil você dizer bom dia do que bom dia. É muito mais fácil o ponto de vista articulatório. Por isso que no caso, o uso não vai ser considerado como complexo. Então, nesse caso aí, o uso em si não vai ser considerado como complexo. Não, não, não. O uso é considerado, ele emerge os usos, né? Ele vai estar associado a uma complexidade. Por quê? Porque todo mundo usa os mesmos instrumentos de uma maneira ligeiramente diferente, né? Sim. E todos os usos, ele está associado ao quê também? Está associado a variação. Não é mesmo? Então, veja que a língua não é uma coisa só abstrata, só inata, né? Ele está associado ao uso que as pessoas fazem dele. E essa questão do uso é muito importante a gente entender isso aqui também, ó. A questão do agente, né? A gente tem essa questão do agente. Então, o que é que é um agente, né? Os agentes são os objetos, né? Podem ser sistemas também, que eles vão interagir, né? Para formar o quê? Para formar o todo. Então, se a gente está falando de uma língua, a gente pode estar falando dos diversos sistemas linguísticos, né? Se a gente está falando de uma cidade, a gente pode estar falando de pessoas, de ruas, né? De diversas partes do sistema de trânsito, do sistema de transporte público, né? Ou seja, as partes do todo. Só que esse todo nunca vai ser definido apenas como a soma da parte. Ela é a soma da interação dessas partes. O que é uma coisa bastante interessante de perceber, né? E bastante complexa também, né? O que é que é falar uma língua bem? O que é que é ter uma fluência nativa de uma determinada língua? É você ter controle da fonologia, da sintaxe, da morfologia, da pragmática? Não, é você ter controle da interação entre todos esses sistemas. E perceba que daí é tão difícil você adquirir uma fluência native-like, né? Igual a do nativo numa língua estrangeira que você está aprendendo. Então, isso é realmente bastante complicado. Por quê? Porque tem diversos aspectos, aspectos culturais, né? Então, imagina que chega aqui um... Algum gringo vem aqui, aprende português perfeitamente. E de uma hora pra outra a gente começa a falar de... Sei lá, na minha geração, Chapolin Colorado, né? O cara não vai saber o porquê. Porque tem aspectos linguísticos, né? Que a gente adquiriu. A gente tem algumas palavras específicas, né? A gente tem fórmulas, né? A gente repete algumas brincadeiras que só quem assistiu aquilo dali, só quem faz parte da cultura daquilo dali é que vai entender também. Ok? Mas, enfim, voltando aqui ao conceito do agente. Então, esse agente vai fazer parte desse todo, né? Que vai ser conectado, do todo conectado. E esse todo vai ser parte de uma coisa maior, que vai ser parte de uma coisa maior, e assim vai, né? Então, esse sistema, né? Esse sistema, a gente sempre... Quando a gente fala de agentes, né? A gente sempre pode estar falando de alguns limites, mas, na verdade, ele está sempre inserido dentro de um environment, né? Como é que eu traduzi mesmo? Ambiente. De um habitat. Ambiente. É. Ambiente maior. E esse próprio ambiente pode se constituir num agente de um outro sistema, e assim vai. Então, quando a gente fala de fonética, a gente sabe que ele está muito associado à fonologia, né? Aí, a gente sabe que a fonética e a fonologia estão muito associados à morfologia, né? Os morfemas lá, que dão o significado às coisas, né? Aí, os morfemas vão estar muito associados à construção de palavras, os palavras vão estar associados a partir da organização sintática na construção de frases, né? E por aí vai. Uma coisa... As frases vão estar associadas aos significados, né? Ou seja, sempre vai ter... Isso indo para cima, né? Porque se a gente for para baixo também, né? A fonética vai estar associada a quê? Vai estar associada a órgãos específicos do corpo, né? Vai estar associada à parte física da transmissão do som, né? Então, quer dizer, uma coisa... Se a gente for tentar ver o mundo... O nosso objeto como uma coisa mais holística, né? A gente percebe que... Ok, a gente delimita o nosso objeto, né? E a gente coloca uma fronteirazinha bem bonitinha nele. Mas, fora dele, existem muitas coisas que estão relacionadas com esse objeto. Então, por exemplo... A gente passou um bom tempo hoje falando sobre a questão da entonação. E essa questão da entonação tem tudo a ver com o quê? E Hitler já sabe isso aí. Essa resposta tem a ver com os significados que a gente quer passar. Então, do mesmo jeito que a gente tem um fonema, né? O conceito de fonema, que se a gente mudar esse fonema... A gente vai mudar o significado de uma determinada palavra. A gente tem também o conceito de tonema, né? Ou seja, um tom diferente, um contorno intuacional diferente. Você vai mudar o significado de uma determinada frase que você vai dizer. Isso aí a gente sabe muito bem. Então, muitas vezes a pessoa diz palavras bonitas, né? Que parecem elogiosas para a gente, mas só pelo tom a gente sabe que ela não está gostando do que... Ou está sendo sarcástica, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, continuando aqui no texto... No caso, entra... Sim, pode falar. Entra nesse sistema complexo, né? Ah, então... Com certeza. Tudo que é linguístico faz parte de um sistema complexo. Tudo. Você só não vai começar a falar agora disso, porque senão você vai ficar doido aí. Não vai terminar a graduação, não. Não dá certo para começar a falar sobre isso agora, não. Mas já vai entendendo mais ou menos do que é que se trata, né? Então, continuando aqui a falar dos agentes, né? Tem essa história aqui do processamento em paralelo, né? Ou seja, uma vez que um agente tem um determinado comportamento, né? Ele vai influenciar, né? Ele vai influenciar e ajudar, ou então limitar o comportamento de outros agentes. Então, imagina que vem um cearense para cá e todo mundo começa a brincar com o chiadeiro dele, né? Ele vai tender a perder um pouco esse chiadeiro. Não que ele vá perder completamente, né? E não que isso seja impossível também. Se passar muito tempo aqui, ele pode vir até a perder mesmo. Não é um grande problema, não. É possível que ocorra. Ou seja, ele pode pegar completamente um outro sistema linguístico, né? Associado à realização do português brasileiro. É um fenômeno que ele carrega desde muito cedo. Então, aqui vem uma descrição que eu acho que era essa parte que o Anderson gostou, né? Anderson, que explica bem direitinho quais são os tipos de sistema e tal. É, ele explica todas as características aí no final caótico. Enfim, vamos aqui devagarzinho, né? Então, sistemas podem ser de diferentes tipos, né? Pode ser aberto ou fechado, né? Fechado ou aberto. Simples ou complexo. Linear ou não linear, né? Aí vem a definição de sistema adaptativo complexo, né? Podem ser definidos como abertos, ou seja, eles interagem com o ambiente, né? Podem ser complexos. O que é que é complexo, né? Porque tem muitos agentes interagindo dentro dele. Muitos, muitos, muitos. Por isso, complexo. E não linear devido à dificuldade de previsão, né? Do que é que vai acontecer a partir de um determinado estímulo. A gente não sabe o que é que vai acontecer com o ser humano. Você dá um estímulo para o ser humano, uma pessoa fica doida da cabeça e outra pessoa fica muito motivada, né? Para fazer uma determinada coisa. É muito interessante isso. E como professor, a gente vai ver isso demais. Às vezes, a gente diz uma coisa para um aluno, você literalmente traumatiza o aluno com aquilo dali que você disse. Outra pessoa se sente instigada a estudar mais por causa daquilo dali que você disse. Então, você meio que não tem como antecipar qual vai ser essa reação a partir de um determinado estímulo que você der. Então, falando aqui um pouquinho dos sistemas abertos e fechados, né? O sistema aberto, como a gente já falou, ele interage, né? Interage com o meio ambiente, né? E o que a gente tem a dizer aqui, uma coisa muito central, né? Que todos os living systems are open systems, né? Todas as coisas vivas, né? Os sistemas vivos, né? São sistemas abertos, né? E quando a gente está falando de um sistema fechado, a gente está falando de um sistema que interage apenas com o dentro dele mesmo, né? O exemplo que o texto dá aqui vai ser o pêndulo, né? O circuito elétrico, né? Ou seja, não vem energia de fora para dentro, né? Não vem energia de fora para dentro dele. A próxima definição que nós temos aqui vai ser sistemas simples e complexos, né? E aqui a gente, essa parte do texto, ela tenta explicar o que é um sistema complexo a partir da oposição com o sistema simples, né? Então, o sistema complexo, ele vai estar associado a quê? Há muitos agentes, né? Que eles vão interagir muito frequentemente, né? E vão interagir de maneiras completamente imprevisíveis, né? Então, por exemplo, dentro de uma sociedade, a gente imagina que todo mundo esteja esteja interessado no crescimento da sociedade e ajudar uns aos outros. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. A gente tem comportamentos imprevisíveis de pessoas que querem destruir, pessoas que querem roubar, pessoas que querem literalmente fazer um mal uns aos outros, apesar de não ter uma motivação tão clara para isso. Um outro conceito importante nesses sistemas complexos é o quê? Que essa interação entre os agentes, né? Ela vai se desenvolver dentro do tempo sem seguir, né? Sem leis específicas, né? De comportamento. Um exemplo muito bacana de a gente estudar diacronicamente é esse da vogal epentética, né? Como o Anderson estava falando. Anteriormente as pessoas tendiam mais a utilizar vogais epentéticas, né? Até hoje, em determinados contextos, as pessoas usam muito vogais epentéticas. Só que tem outros que não usam mais. E aí, por que que isso está acontecendo? Se essa fosse uma motivação inata, teoricamente, as pessoas deveriam meio que seguir o mesmo padrão de maneira relativamente estável. Vamos ver o que tem mais aqui falando nessa parte. Ah, sim. Uma outra definição do sistema aberto, né? Uma outra definição do sistema complexo é que ele é aberto, né? Ou seja, ele até pode ser dividido, né? Em componentes individuais. Como é que a gente faz com a língua, né? A língua é uma coisa imensa, mas que tem diversos subsistemas, né? Tem um subsistema fonológico, sintático, como a gente já falou diversas vezes aqui na apresentação desse texto, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não funciona se a gente pegar só um desses sistemas, né? Ela não funciona se a gente pegar só o sistema fonológico. A gente pode até descrever só o sistema fonológico. Mas o sistema fonológico vai influenciar, vai ter influência sobre o sistema homofológico, na construção de frases, na construção de significados, né? Porque muitas vezes você vai dizer oi e a pessoa já vai saber de que região você é. Já vai construir todo um conjunto de hipóteses sobre o que você é, de onde você vem, quais são os seus objetivos. Então, a língua complexa é exatamente por causa disso. Porque para estudá-la, a gente pode, e eu diria que até deve, quebrar em partes menores. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira funcional, ela não funciona nessas partes isoladamente. você tem que juntar todas elas para ter um todo que as pessoas realmente fazem uso. Outro aspecto interessante aqui dos sistemas complexos é esse conceito de self-organization, certo? Que a gente chama em português de auto-organização. Auto-organização. Então, um exemplo bacana de ser dado é esse da cidade. Então, vamos imaginar que a gente quer ir daqui de Mossoró até a UERN pelo leste-oeste. Mas aí a gente descobre que aconteceu um acidente, o trânsito lá está terrível. Então, o que as pessoas fazem automaticamente? Elas vão procurar uma outra maneira de chegar lá. Elas vão procurar outros caminhos, procurar outras possibilidades de cumprir seu objetivo, que é chegar lá na UERN, no caso. Veja aqui a língua, qual é o objetivo primordial da língua? É comunicação. Então, uma vez que a gente tem esse objetivo primordial, que é se comunicar, o que é que a gente vai fazer? O que é que a língua, o que é que as pessoas vão fazer? Isso vai refletir na organização linguística. A gente vai sempre buscar soluções em que a maioria das pessoas estão habituadas a usar. Ou seja, nós vamos sempre estar ao redor de atratores linguísticos, de soluções que a maioria das pessoas tomam para resolver determinados problemas linguísticos. Uma outra questão aqui interessante, são sistemas que podem ser lineares e não lineares. Aqui nesse texto eu tenho um errinho, certo? Aqui esse NAN está errado, era para ser linear. O sistema é linear quando as causas e efeitos podem ser facilmente determináveis e os efeitos são sempre diretamente proporcionais às causas. Então, vocês corrijam aí no texto de vocês, que aqui tem um errinho de digitação. Mas, enfim, o que é que é um sistema não linear? É um sistema indivisível, que o todo é indivisível e que exibe propriedades emergentes. Ou seja, a interação, a variável tempo desse sistema, o que é que vai acontecer? Ele vai causar a emergência de comportamentos que não existiam previamente. As pessoas usando aquele sistema vão gerar alguns comportamentos imprevisíveis. E esses comportamentos imprevisíveis vão acabar sendo... Quer dizer, eles podem ser ou não associados a... Eles podem ser ou não utilizados por mais e mais pessoas e virar um padrão linguístico. Mas, de maneira geral, percebam que essas regras linguísticas, essas regras linguísticas, quando viram regras, é porque ela já está estabelecida como padrão de comportamento esperado dentro da língua. Então, o que nós temos como regras... É interessante esse conceito, essas propriedades emergentes. O que nós temos como regras linguísticas, normalmente, são coisas que surgem de maneira espontânea. Se você pegar uma gramática de... Sei lá, 200 anos atrás de um inglês, não existia essa regra do ED final, não existia essa regra do S final. As pessoas faziam a realização de outra maneira. que exprimiam essas realizações. Mas o uso acaba fazendo que a maioria das pessoas opte por uma determinada realização. E essa realização não linear, muitas vezes, pode morrer na praia. Pode não ter nenhum efeito. Pode ter nenhum efeito que seja. Mas, ao mesmo tempo, pode provocar efeitos enormes, como, por exemplo, a regularização de um determinado padrão. A regularização de um determinado padrão, como, por exemplo, no ED, que todas as palavras que tem ED nos verbos são realizadas daquele jeito. Mas ainda tem uma exceçãozinha, né, Alexandre? Qual é a exceção do ED? Quando é que o ED é pronunciado de um jeito diferente? O ED, você está falando daquelas três possibilidades? Sim. Não, não, não. Aqui dali é nos verbos, não é isso? Ah, é. Mas nos adjetivos, a gente segue isso? Nos adjetivos, a gente não segue, né? Ele é sempre pronunciado ED. Não segue. ED. Exatamente. Exatamente. Então, o que foi que levou esse ED? Porque a gente sabe que existem verbos e adjetivos terminados em ED. Mas o que foi que levou apenas os verbos a usar essa regra de assimilação? O que é que você acha? Qual é a sua hipótese, Alexandre? A questão do uso, né? Eu nunca li nada sobre isso. A questão do uso, né, Chef? Eu também... É possível, mas assim, eu nunca li nada a respeito, né? Porque elas são muito mais frequentes, né? Então, estaria associado a uma questão mais de fonética, né? Fonética fonológica, ideia da adaptação fonética fonológica, como os adjetivos são muito menos frequentes. É uma possibilidade. Mas eu nunca li nada a respeito assim, inclusive, sabe? Mas com certeza é uma possibilidade. Existem relativamente poucos, né? Existem relativamente poucos adjetivos terminados em ED. E existem alguns milhões, né, de verbos terminados em ED no passado. Então, o que é que isso vai acarretar? Vai acarretar uma auto-organização da língua para que aquela realização ali seja mais simples. Veja que ela é mais simples, né? Essa realização que a gente tem. Hoje, ela é mais simples possível do ponto de vista da fonologia nativa, né? Na fonologia do inglês. Porque se a gente for analisar pela fonologia do português, é sempre um choque, né? Os alunos sempre acham difícil entender como é que aquilo dali funciona. A gente vê isso em fonética fonologia, né? Você está dando sempre as partes do ED final. Sempre tem alguém que confunde, né? Apesar da gente já ter feito isso algumas vezes. Já ter feito aquele tipo de exercício algumas vezes. Mas, enfim. Então, esses sistemas adaptativos complexos, ó. Eles podem ser devenidos como abertos, complexos e não lineares. Cada sistema, né, é parte e ele está dentro de uma coisa maior. Certo? E, obviamente, já que ele é parte de uma coisa maior, ele também, dentro dele, ele é constituído por coisas menores. Então, é uma coisa que a gente deve sempre perceber. Ao mesmo tempo, é uma coisa infinita, né? Então, o sistema linguístico tem a ver com a nossa constituição de sociedade, de cultura, o mundo como um todo, né? O mundo humano como um todo. E um outro conceito interessante é exatamente esse aqui, né? É que você tem, ao mesmo tempo, sistemas que são autônomos, né? E que são integrados com outros sistemas de mesmo nível, de nível mais baixo ou de nível mais alto. Então, é uma coisa que a gente sempre deve ter em mente quando a gente está falando de sistemas complexos. Nós estamos falando de um todo, de um determinado sistema que ele se aninha, né? Ele está aninhado em coisas maiores e menores. Mais alguns textezinhos aqui. Aqui a gente já está quase terminando essa sessão. Não, é. A gente já está quase terminando essa sessão. Acho que a gente só vai terminar essa sessão para hoje. Enfim, continuando aqui, a ideia dos sistemas adaptativos completos, né? Então, como é que funciona essa organização, né? Essa ordem, né? A ordem é emergente, né? As opposed to predetermined, ou seja, a organização do sistema emerge, ela não é predeterminada. Então, quando a gente está estudando gramática, né? O que é que acontece? A gente imagina que a gramática, que as regras é que vão moldar o mundo. Mas é o contrário. O mundo é que está moldando as regras da gramática. É como as leis. É como as leis. As leis mudam. As leis, assim, as leis da nossa sociedade, né? As leis mudam. Elas mudam com relação ao quê? Uma vez que o comportamento da sociedade muda. Então, uma coisa interessante que a gente está vendo agora, né? Que caixa dois de político vai passar a ser corrupção. Veja que se vai passar a ser corrupção, é porque antes as pessoas não associavam que o político receber dinheiro para a companhia dele fosse corrupção. Mas hoje as pessoas passam a achar isso. E esse pensamento, da maioria das pessoas, é que vai acarretar uma mudança da lei. Não é a lei que vai mudar o comportamento das pessoas, não. É o comportamento das pessoas, as percepções que nós temos que vão passar a influenciar a elaboração dessas leis. A questão aqui do comportamento, né? Ele, ao mesmo tempo, influencia e é influenciado o comportamento desses elementos, que são esses ensembles, né? Então, variables, ensembles, or agents, não sei nem traduzir ensembles, mas a gente pode traduzir tudo isso aqui como agentes, né? De qualquer maneira que nós decidirmos chamá-los, né? Eles vão adaptar o seu comportamento ao quê? Ao ambiente, né? No qual eles estão existindo, né? E, ao mesmo tempo, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai acarretar? Ela vai acarretar auto-organização, ou seja, nós sempre vamos mudar o nosso comportamento de acordo com o ambiente. Nós vamos evoluir, né? Sem um controle centralizado, né? E essa evolução, né? Essa auto-organização, ela vai acarretar o quê? A emergência de fenômenos, linguísticos ou não linguísticos, né? Comportamentais, econômicos, né? De transporte urbano, enfim. Outra coisa interessante desse texto aqui, é esse The Edge of Chaos. Anderson, entendeu direitinho essa variação? Eu acho que sim. É porque o nome caos dá uma ideia negativa. Só que não, é um fenômeno positivo. É um fenômeno que quer dizer que, naquele momento, está acontecendo tanta coisa que é bom para o sistema. Porque gera mudança. Exatamente. E a partir da mudança é que a gente prova que a gente está vivo. Não é isso? Que a gente continua a evoluir. Estar vivo é um sinônimo de evoluir, de evolução. Aí, tipo, não é negativo. É como... É incontrolável, né? Justamente. É isso aí, Itaú. É porque tem tanta coisa que não é... É difícil prever. É de difícil previsão. É caótico nesse sentido. Não é que não tenha ordem. Existe uma ordem, mas a gente não consegue prever o que vai acontecer. Por quê? Porque essa coisa do prever está muito associada ao quê? Ao pensamento reducionista, ao pensamento linear, que é o quê? Causa e efeito. Causa e efeito. Será que a gente pode dizer que todas as vogais epentétricas de português vão deixar de existir, Anderson? Não. A gente não pode desistir mais. A gente não tem a menor ideia do que diabo é que vai acontecer. A gente sabe que hoje está caindo, mas amanhã pode aumentar. É imprevisível, né? Certo. É imprevisível nesse sentido. E veja que para a maioria dos cientistas isso é uma doidice. Por quê? Porque os cientistas gostam de prever as coisas. E realmente, quando alguém fala alguma coisa estranha em inglês, a minha cabeça só falta dar um nó tentando entender por que diabo foi que o cara falou aquilo daquele jeito. Mas muitas vezes eu não consigo descobrir, certo? O cara falou assim porque falou. O cara falou assim porque deu na cabecinha dele e meio que eu não consigo discernir um motivo aparente para... Por que o fulano de tal pronunciou tal coisa de tal jeito. As vezes fica relativamente simples de perceber. As vezes é relativamente impossível. Então é certo dizer que esse percurso de aquisição do ILE é um percurso caótico? Com certeza. Com certeza. Por que é caótico? Porque a gente não tem certeza como é que ele vai se dar. As pessoas podem chegar no mesmo lugar, certo? Mas como é que elas vão chegar lá? No caso do Cleto, a ideia de caos está ligada à ideia de complexidade, né? De imprevisibilidade, né? É. Exatamente. Imprevisibilidade nesse sentido. É. Ok. Então, a noção de caos, ela é crucial nesse systems thinking, né? No pensamento de sistemas, sistemas complexos. E isso é a tentativa, né? De entender como a ordem emerge em sistemas não lineares. Porque existe ordem na língua, existe ordem na cidade. Mas essa ordem não é linear, e ela é emergente, ela não é... Ela não advém de nada inato, não advém de regras. A cidade não é assim porque o prefeito disse que era para ser assim, não. Nem a língua é assim porque nós temos um sistema inato de inagem, a gente tem um gene, né? A gente tem um gene que está associado à linguagem. Não, isso não existe, não. A cidade é assim, a língua é assim porque as pessoas fazem uso dela e o comportamento, né? E as escolhas que as pessoas fazem, elas emergem a partir de seus objetivos. Né? E essa emergência, ela vai acontecer a partir de quê? Ela vai a partir da interação dos agentes, né? Que vão tentar atingir esse estágio, né? Esse estado dinâmico, far from equilibrium, né? Ou seja, distante do equilíbrio, ou seja, que tem muita variação, né? Que tem muita variação. É uma estabilidade que tem muita variação. Olha como é interessante, né? Esse conceito. Que é exatamente esse, the edge of chaos. Ou seja, a borda do caos. Porque o caos é realmente como o Anderson estava dizendo aí. É uma palavra negativa, uma coisa que não tem sentido. Então, de maneira prática, né? O sistema adaptativo complexo, ele está na borda do caos. Ele não é um sistema caótico. Porque um sistema caótico, ele é totalmente imprevisível. A gente sabe que na língua a gente tem algumas previsibilidades. A gente tem alguma estabilidade. Por mais que a gente saiba que ela está sempre mudando. Aí vem essa frase aqui, que é muito famosa também. Gleick. Eu, inclusive, usei ela até na minha... Que eu li o original, né? E usei ela na minha tese. O caos é a ciência do processo e não do estado. Of becoming rather than being. Ou seja, do tornar-se e não do ser. Ou seja, no sistema adaptativo complexo, a gente está mais interessado na variação. Por isso que a gente foca tanto na variação da palavra. Porque a gente sabe que as palavras diferentes, elas vão ter realizações diferentes. Elas vão ter fenômenos distintos. A gente foca no sistema fonotático. A gente foca no indivíduo. Então, a gente está mais interessado na variação do que especificamente na estabilidade. Não que não tenha estabilidade. Tem sim. Só que o cientista, de maneira geral, ele está interessado na variação. O gramático, na nossa área, obviamente, ele está mais interessado na estabilidade. Então, são coisas diferentes que a gente tem que tentar saber discernir. Então, um aspecto aqui, falando mais um pouquinho da borda do caos. É um estado produtivo, é o estado mais produtivo de um sistema. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai ter o maior nível de variação. Ou seja, o máximo de atividade e o máximo de criatividade. E veja que a língua é um negócio vivo. Nunca para de... Ela nunca vai deixar de ser usada. Pelo menos, enquanto tiver gente viva falando ela. E já que ela nunca vai deixar de ser usada, ela vai se enriquecer muito facilmente. Então, continuando aqui... Estou falando mais um pouquinho sobre sistemas... Sobre as características do sistema. Então, os sistemas ordenados. Um pouquinho de sistemas fechados também. Então, nós vamos mostrar esses comportamentos repetitivos e previsíveis. Enquanto os sistemas caóticos jamais vão atingir... Jamais vão mostrar padrões observáveis. Aí, já o sistema complexo... Veja que isso aqui é uma coisa fechada. Um sistema fechado. O sistema ordenado. Então, um exemplo de sistema ordenado pode ser os faróis. Farol de trânsito. Depois do amarelo vem o quê? Depois do amarelo sempre vem o vermelho. Então, a gente já sabe disso. Depois do vermelho, a gente sabe que sempre vai vir o verde. Depois do verde, a gente sempre sabe que vai vir o amarelo. Então, isso aí é um exemplo de sistema ordenado, de sistema fechado. Sistema previsível. Já o sistema caótico, a gente não sabe o que vai acontecer, não. Não tem como saber. Já um sistema complexo, ele vai ter uma flutuação, vai ter momentos que vai haver ordem, que vai haver estabilidade. Certo? E vai ter momentos em que vai ter comportamentos caóticos. Vai haver comportamentos caóticos em que emerge esse conceito aqui do Edge of Chaos, que vai representar, que exatamente representa esse conceito intermediário. Ou seja, o sistema complexo, ele é um intermediário entre o sistema ordenado e o sistema caótico. É uma coisa que está ali no meio. Por quê? Porque se a língua fosse uma coisa caótica, a gente jamais seria capaz de se comunicar. Cada um ia falar sua própria língua, literalmente. Por outro lado, se a língua fosse um sistema ordenado, como o Chomsky da vida, como o Saussure da vida, gostaria que fosse, a língua não ia evoluir. E veja que eles mesmos sabiam que isso não acontece. Isso não acontece. Que a língua, tanto do ponto de vista sincrônico quanto diacrônico, ela tem variação e tem variação relativamente grande. Então, continuando aqui nas definições, sistemas adaptativos complexos são tipos especiais de sistemas que são abertos, complexos, não linear, ou seja, a dificuldade de prever a relação causa-efeito, dinâmico, estão sempre mudando, self-organizing, ou seja, os agentes estão em constante auto-organização. que eles são capazes de manter e processar muita informação, muitos níveis de informação. E aí vem a grande característica desses sistemas complexos, que são capazes de mudar constantemente entre a ordem e a anarquia na borda do caos. Ou seja, esses sistemas complexos, esses sistemas adaptativos complexos, jamais vão ser caóticos por si só. Sempre vai ter um grau de previsibilidade, um grau de ordem, porque senão nós não seríamos capazes de nos comunicar, porque senão escrever uma gramática da língua portuguesa seria impossível. Por quê? Porque a gramática foca exatamente nas áreas de estabilidade da língua, em algum nível, lógico, não em todos os níveis. Então, continuando aqui, vai conservar a estrutura suficiente para o processamento de linguagem, ou seja, ela tem um componente que é relativamente estável, e ao mesmo tempo você vai ter um componente que vai flutuar, que vai permitir a criação de novas estruturas, que vai permitir a criação de novos padrões. Ah, então ele está... Mas ele não está subdividido, não. Ele está dividido na... São as características, não é? Sistema fechado, aberto... É, exatamente. Aqui está tentando explicar essas características todas. Sistema complexo. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. É, são todas as características do sistema complexo. Pessoal, já são quatro horas, vou ter que fazer um negócio aqui. Aí nós vamos deixar para terminar esse texto no próximo encontro. O próximo encontro provavelmente vai ser na quinta-feira da semana que vem. Ok? Tranquilo. Ok. Mas, enfim. Esse texto é muito bom, aproveita. Quem for fazer seleção, né? Ítalo quer fazer seleção. Então, vai estudando esse texto com carinho aí, que ele vai cair na seleção do mestrado. Ok. Ok? Então, a gente tem mais umas paginazinhas aqui, falando especificamente da língua, né? Quanto se chama complexo. Mas, veja que esse histórico aqui é muito interessante, muito rico, muita informação para a gente entender melhor, né? Sistemas complexos. Tá bom? Então, por hoje está de bom tamanho. A gente já está com duas horas aqui falando. Está de bom tamanho. Vejo vocês na próxima semana. E qualquer coisa a gente está na internet. Valeu. Valeu. Obrigado.